Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estávamos com saudade e agora o Vinci aqui, olha como ele está grande, esse menino lindo e maravilhoso É, o sol está batendo na cara dele, eu esqueci de virar o banquinho, mas está um dia meio que nublado assim E aí também parece que o sol vem e vai, né Vinci? Vai, vem e vai Vai, vai Mas está assim, começamos o domingo hoje, são 10h30 da manhã, tomamos um café, uma panqueca com blueberry Ele comeu blueberry, gostou, só estranhou a cor, ele olhou aquela cor assim escura, ficou com o dedinho assim Mas provou e comeu tudo, comeu bastante, comeu umas 10 É, blueberry E o que nós vamos fazer hoje? Meu marido ontem já foi no mercado, ele não trabalhou ontem também, trabalhamos aqui em casa E hoje, o papai está lá em cima E hoje nós vamos ficar em casa também, porque vamos tirar as árvores, os arbustos que estão lá na frente da casa Que estão, assim, praticamente morrendo Um já morreu, está ali sabe de ruim, sabe? Então vamos tirar e a gente vai, tem uns planos para a gente mudar aqui Uma coisa, né? Básica assim, não muita coisa, mas a gente vai mudar um pouquinho da casa É a casa, é a casa do Vinci E ontem o que nós fizemos? Eu vou levantar aqui Ontem a gente colocou, porque o sol está vindo forte na primavera O verão, vocês nem imaginam, é aquele calorzão mesmo Muito sol E colocamos, para quem não sabia, a gente tem isso aqui desde o ano passado A gente comprou o batizado do Vinci, mas acabou que a gente não convidou ninguém para vir aqui Por causa do calor Em agosto, gente, isso aqui é uma fornalha E não seria justo colocar o pessoal no bafo Ainda mais com corona, todo mundo teria que ficar distante Isso aqui não cobre muita área Então a gente resolveu cancelar o batizado do Vinci A recepção, né? Aqui em casa Fizemos só na igreja Mas, enfim, ontem o meu marido colocou aqui O Vinci ajudou Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês Alex, me ajuda aí E é isso, colocamos isso daqui ontem Eu coloquei as almofadas Uns dias anteriores Compramos uma capa nova Que a outra tinha mais de 10 anos Que era da minha irmã, né? Compramos uma capa nova E lá na frente, nos arbustos Eu vou mostrar para vocês O que meu marido vai fazer Ele já tirou um? Quer sair? Ele já tirou um arbusto e vai tirar o restante Eu vou dar um tempo e daqui a pouco eu volto Até já Bom, gente, então vai ser isso aqui Meu marido vai usar esse negócio aqui Que ele comprou já tem um tempo Para tirar a árvore dos arbustos Para tirar esses arbustos aqui Semi-mortos Aquele ali já morto Aqui vai tirar Eu não sei qual O que ele vai tirar Mas esse aqui, sabe? Morre muito fácil E aí vamos tirar esse aqui Que já morreu Nasce, mas está cheio de ervas daninhas E não está progredindo Entendeu? Eu não sei Ele vai deixar uma Eu não sei qual é Eu não sei se é essa aqui Ou se é essa aqui Então a gente vai limpar Tem um projeto de botar um pouco de cimento aqui na frente Para a gente colocar umas cadeiras E aproveitar essa varanda aqui um pouquinho Gravar se eu conseguir Convince, né? Meio complicado Mas eu vou mostrar algumas partes, tá bem? Bom, gente Já estamos aqui na frente Quase tudo preparado Ele tem que construir Ele comprou esses pedaços de madeira Para criar como apoio Esse aqui que vai fazer a força Junto com essa Esse negócio aqui Esqueci o nome Esse gancho Prende ali E a gente já passou o fio em volta Ela, ó Não cresce mais Não dá folha Não dá flor Né? Está toda já Semi-morta E a gente vai tirar Né? Aqui também não tem nada Eles tiraram também Antigamente Antes da gente Tinha alguma coisa aqui A gente vai tirar essa Vamos lá ver como é que funciona Espera aí que vamos precisar de uma ajudinha Ele vai ter que usar uns parafusos Alguma coisa aí Para... Porque está mexendo, né? Ou ele precisa da minha ajuda Que eu machuquei meu dedo Ou... Ele vai ter que fazer alguma coisa Aqui, ó Que ele usou Para serrar Esse aqui em dois Aqui, ó A gente já tirou Um pedaço Que tinha aqui Solta Já colocamos aqui no lixo Vamos lá Vinci, vem para cá Não dá, né, gente? Sabe como é que é criança? Olha que criança Venha Deixa o seu pai terminar aí É, é o papai É, Uncle Glenn Bom, gente Mas vai ficar assim Por enquanto Até a gente O rapaz do cimento Vire aqui A gente chamar ele Mas é isso E é dada para lá Dada para cá Não mexe Estamos aqui Trocando a caixinha De proteção Que tinha quebrado Essa parte Esse plástico aqui Tinha caído Mesmo que você não tenha criança É proteção contra a água, né? Das tomadas Claro que tem que acontecer alguma coisa Cai alguma coisa no chão Vim se fazer a graça E é isso, gente Vamos finalizando por aqui Um beijo a todos Fiquem com Deus E até o próximo Vai Vai Tchau, tchau.